Os Fidalguinhos têm um novo espaço para a prática desportiva. Mais um equipamento desportivo e mais uma zona requalificada de um baldeio que tínhamos aqui junto aos prédios. Que era isso mesmo, que era um terreno abandonado. Agora foi com esta requalificação que se fez valorizado. E agora com este equipamento aqui assim, que ontem já reuniu aqui assim, ontem à tarde já estava cheio de gente, hoje de manhã já estava cheio de gente. Faltam-nos ainda colocar a iluminação também para resolver um problema que sempre houve nesta zona de iluminação. E acho que os Fidalguinhos e o Barreiro saem muito valorizados com esta intervenção, que vai trazer não só mais qualidade de vida às pessoas, mas também vai trazer aqui vida dinâmica a esta zona da urbanização. É um equipamento desportivo aqui nos Fidalguinhos. Aliás, tivemos a oportunidade aqui de falar com alguns munícipes e de facto os Fidalguinhos estão a ganhar uma vida nova. Não só com este novo equipamento desportivo, que certamente será do gosto de todos aqueles que gostam deste tipo de prática desportiva. Aliás, muita da população dos Fidalguinhos já corre. Portanto, isto será complementar até já alguma prática desportiva informal que existe aqui na urbanização. Paralelamente, temos também um espaço que é completamente novo, todo ele arranjado, com uma zona verde, junto a uns prédios que eram terreno baldio, sem qualquer utilização. E, portanto, conjuga-se aqui tudo em bom, quer a nível ambiental, quer a nível desportivo. Portanto, eu não posso estar mais feliz. Hoje é um dia feliz para o Barreiro, é um dia feliz para a minha freguesia, sem dúvida nenhuma. Uma zona requalificada, acessível a todos, aqui na cidade do Barreiro.